E aí Clãs Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com um Friday Funky Night Friday Night Funky, jogo de ritmo para PC gratuito, vou deixar o download na descrição onde eu encontrei, eu acho que é o download correto, esse jogo tem sido bastante pedido aí nos comentários, e vamos jogar um pouquinho né, ele se assemelha com Dance Dance Revolution acho que as músicas são bem legais, então de modo história, vai jogar só um pouquinho vou pular o tutorial, vou tirar para semana 1 E como aí funciona, tem esse cara aí, ele começa cantando, e a gente tem que limitar E aí tem uma barra embaixo né, onde indica o nosso progresso E eu acho que, se você errar muito, não errar tudo de propósito, nunca acontece Se você errar muito, acontece isso aí Mas se você acertar tudo, mesmo que a barra fique inteira verde, você não derrota o cara imediatamente A gente não está muito preciso, mesmo, mesmo, dando tão facinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente já derrotou ele, né, mas a gente tem que esperar até o fim da música Seria muito fácil, né Acabou Acabou E aí E aí E aí Porque eu já fico no... Eu já fico no vibe porque não é violenta. Se não me engano são 3 músicas. Não o ex. É impossível falar enquanto joga isso. Cara, consegue falar da vez. Muito bem Feito mais um round, agora acho que é o final Vamos lá, vamos ver se ele derrota esse cara Acho que a gente está indo trampando, acho que a gente não consegue Vocês notaram que agora não precisa aguardar ele terminar, né? A gente joga junto Acho que vai ganhar tudo Ganhar, mas... Por pouquinho, né? Os carinhas do serpelo Vamos ver até onde fica, o quão difícil fica Dá uma olhada, na semana 5 O que acontece? Antes da gente encerrar o vídeo É bem legalzinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora está tudo tranquilo, né? Vamos lá Imagina o que vai virar isso aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Para o segundo round... Ou não? Algo aconteceu. Três, segundo round. A cara do papai não é demais. Vamos. Três, segundo round. Três. Ei. Três, segundo round. Vamos. Sober a junta é terrível. Agora, hein? Agora que eu vou conseguir ficar bruto. Será que vamos conseguir? Eu acho que não. O segundo já foi difícil pra gente. Opa. Eu acho que eu vou conseguir ficar bruto. Eu acho que é tão feio, mas a música é tão bonita. Eu acho que 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 é muito esquisito. Mas tá bom. Gostou? Deixa o like. Se inscreva no canal. De onde as nossas vidas a gente joga jogos indie. Como esse. E as recomendações. Como essa. Eu acho que é tão bonita. Deixe um comentário pra gente. Se você tá lendo. Fica assim. Fica pro próximo vídeo. Fica com amizade.